Calma, calma, fala ele com o dono. E cadê o Neto? Ele vai dar entrevista mesmo? O Neto, no momento, está digerindo, né, todas essas informações que são importantes e também está digerindo um pedaço de bolo, maravilhoso, está acontecendo, né? Eu não convido vocês porque não tem pra todo mundo, é isso. E você é assessor dele? Assessor. Não me reduza, sou muito mágico assessor. Eu sou, assim, pra dizer, que é o designer de carreira do Neto, né? Que em inglês seria career designer e em espanhol, pra vocês que não hablam, seria designador de carreira. Então conta pra gente, ele vai mesmo pro Real Madrid? Vai. O Neto vai jogar no Real Madrid, né, porque afinal de contas é como eu sempre digo. Aliás, anotem que essa frase é importante, até pra você, amigo, que tá assistindo a gente aqui. Uma frase que me veio na cabeça, que eu criei agora, que eu sou assim, criativo, né? Porque o passado está no passado. O presente e agora, e o futuro, ainda está por vir. Baileleco. Anota aí. Tá, mas e a torcida do Corinthians, como é que fica? Aí vai ter que entender, né? Vai ter que entender, porque o Neto cresceu. O Neto, pá, foi pra um patamar que tem que agora jogar em time grande. É isso, né? Não, peraí. Você tá querendo dizer que o Corinthians é um time pequeno? É isso? Você tá louco? Eu não falei nada disso. Vocês é que são um bando de loucos, tá? Aí a gente tem que pegar a mão, você pegar a mão, você pegar a mão, você pegar a mão. Morre, morre, morre. Não, não, você separa a passagem da primeira classe, vou eu e o Neto vai na econômica mesmo, porque ele é mais jovem e tudo mais, essas coisas assim. Não tem problema, não. Só um minutinho e tá, ok? Qualquer coisa, não fica me ligando, não, porque eu não gosto de atender ligação, me manda um zap, não quero áudio, quero texto. Desculpa, pode falar. Ei, não. Por que me incomodas? Preciso falar com o Neto. Desculpa, é assunto muito importante, porque o Neto agora está muito atribulado com outras coisas, não tem tempo para assuntos fúteis. Que assunto fúteis? Eu preciso falar com ele, é uma coisa urgente. Pode falar comigo, pode falar comigo que eu resolvo isso aí. Tá, já que você vai resolver, deixa eu te falar. É, conforme, a Europa já sabe como é que é, né? Tem que ter a coisa do passaporte. A gente precisa preocupar com a passagem do avião, hotel, tudo isso eu também queria saber a respeito do salário. Quanto que a Manu vai receber pra trabalhar com isso? Como é que é o negócio de Manu aqui? Não entendi, você tá doido? O que que a Manu teve com isso? Manu vai trabalhar com ele. Tem que ter que ter que me dar, ó. Não, 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 quem é assessor do Neto sou eu, estou indo com ele. Você é um brincalhão, né? Estou brincalhão. Você trabalha aqui, na Casa Família Paraíso. Já falei com a Shirley, a Shirley já me deu uma licença remunerada, obviamente, que eu preciso chegar lá pra ficar umas coisinhas, alugar um carro esportivo pra mim e tal. Que isso, Leandro? Já tá tudo certo. É claro que vai ser a Manu que vai ser assessora dele. Pelo amor de Deus, Machadinho. Agora, sinceramente, de onde você tirou essa ideia de que a Manu vai ser assessora do Neto? Ué, foi a Shirley que me convenceu. Sinto o sangue escorrendo pelos meus braços. Ainda bem que tem uma faca aí. Que facada foi essa que eu tomei? Me ajude aqui. Eu preciso encontrar com a Shirley agora. Segura aqui. Segura essa faca. Meu Deus. Ah! Olha esses gás, Shirley. Shirley! Shirley quer dizer assim, me direciona. Está aqui. Está aqui. Eu não estou mais enxergando, está meio embaçado. Shirley, eu preciso conversar com você sobre a facada. Que facada, Lele? A facada que você deu nas minhas costas, sua traidora! Você por quê? Oh, my God! My God! Oh, my God! Deus! Por que você está achando o meu sonho de ser um assessor internacional? Ah, Leleco, é isso? Eu falei com a Manu porque é difícil a gente arrumar aqui uma pessoa tão qualificada como você. No caso do Leleco, pessoas desqualificadas. Ah! 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 Ele torceu a faca nas minhas costas! Se eu dormi... Ah! Calma, Leleco. Ah! Leleco, olha só, você vai ter que ser forte. Deus! Ele entrou no time do seu... Ah! 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 Você vai ter que ser forte com o que eu vou falar. Você vai ter que ser forte. Calma, cara. Calma, cara. Vê se você ainda aguenta. Eu não consigo. Ah! Ah! A Manu vai ser um assessor melhor do que você! Ah! 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 Oh, Deus! Me leva, pai! Me leva! Me leva! Ah! 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 Chego, Chele. Não adianta chorar. Agora, tuas lágrimas pra mim são lágrimas falsas. Chego, eu não choro. Daí você pode chorar sangue, ô, doutor. Ah! Calma, não chora. A gente só quer saber por que isso aconteceu. Eu quero saber, Chele. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Ela não consegue ficar longe de você. Ela te ama! Seu povo tá morrendo, mas sempre terá espaço pra dança. Olha, a Perpétua é a pessoa mais lúcida dessa casa. Gente! Ah! O que é isso, Leleco? Eu tô só aqui. Ah, deu aqui. Ah, Leleco, para com esse drama. Gente, olha aqui. O Neto tá chamando todo mundo lá na sala que ele tem uma coisa pra dizer. Tá, mas só não me carrega. Ah, Leleco! Ah, Leleco! Ah, Leleco! Ah, Leleco!